Esse cara aqui só para contextualizar né, ele está aqui com o filho dele e ele quer que o filho dele assista ele morrendo para ele aprender que quer ser um guerreiro de verdade Deixa eu esconder a parede aqui Sim, eu acho que é possível ganhar, mas tá foda, eu tenho que usar muito arco e flecha para quebrar os pontos fracos dele O cara é muito tancudo Está vendo, filho? Somos Dranger! Ele já está velho, ele não quer que o filho dele assista ele morrendo de urbina Foda que ele me dá dois tapos e eu morro Esse negócio está perigoso aqui Olha lá Um tapo dele é 90% da minha vida Caramba, é muito sinistro esse cara que precisava fazer, não precisa Está vendo, filho? Somos Dranger! Eu usei o poder que não era para ter usado, mas beleza Ah sim, por favor da batalha, seu calor volto para... Mano, por que que você está rolando cara? Ah, agora você está rolando cara? Não é para rolar, Wayward A Dark Souls É igual The Witcher, se você pula para esquivar, é muito pior do que se você tivesse só andado para um lado Para de rolar, e aí você rola no inferno, então a gente perde o time Para de rolar e aí você rola no inferno, então a gente perde o time Um galho ou pedra Sem estamina, sem estamina Sem estamina, sem estamina, pera, pera, pera Mano, eu esquivei, velho Ah, vai então É que foda que quando você fica sem estamina O Wayward só faz qualquer coisa de esquiva Se você encher a estamina inteira Mesmo que ele não gaste a estamina inteira para fazer a esquiva Sabia Se ele não tira Certo Não, não Um Vamos 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 V! Não te acorde! Meu fim se aproxima! Tá lá! Ufa! Caramba, velho! Pensa em mim, meu filho! Meu amor! Agora você sabe! Pai, eu... eu entendo. Enxergo a glória que o senhor falou. Vá pra Valhalla e se junte a Ragnar na Guerra Eterna. Seu pai é um ótimo guerreiro. Um Dranger até o fim. Um dia eu vou honrá-lo. E vou me tornar um Dranger. F... F tiozinha. Olha! Deu trabalho isso daqui! Meu amigo! Carta apagada. Conde Lerion. A glória nos aguarda. Acho que tá pegando só da minha câmera. A glória nos aguarda. A aliança que forjamos está selada por nossa afeição buta pelos anciões. E pelo poder que eles nos legaram. Não tenha dúvidas de que o trono mércio será seu. Em breve nossa grandiosa linhagem de Ufingas receberá de volta o poder que não vê as gerações. Agradeço aos anciões pelo que está por vir. Invoque todos aqueles espíritos que nos dão força. Prepare seu filho e já guarde o meu sinal. E dê os meus cumprimentos calorosos à sua estimada filha Cordelia. Eu sou o Rex da Nortumbria. Ok. A caverna grande está pegando. Conde Lerion. Há inúmeros boatos sobre o seu desejo de agir contra o rei Burgred, da Mércia. Responda agora e dê um fim rápido a esses sussurros ao sofraíra do rei Edmund. Se tem até a próxima lua nova para visitar Nortwick e renovar suas votos de fidelidade ao rei. Caso contrário, ele o privará de seu título e tomará sua propriedade como espólio. Não o desafie. O bispo Romulf, conselheiro de sua majestade ao rei Edmund. Então tá. Teg Leofin Winning. Desde a execução do Conde Lerion por traição e desaparecimento subsequente de suas três filhas, não há nenhuma movimentação na propriedade do falecido Conde. Só restam ratos e baratas. Meus homens e eu temos conduzido buscas parciais no local. Encontramos muitos sinais perturbadores que indicam que nosso falecido Conde Lerion não era um homem de Cristo e que ele estava profundamente enfeitiçado pelos falsos deuses e seus antepassados iludidos. Se eu pudesse entrar na cripto da família, talvez descobrisse mais sobre as blasfêmias e motivações de Lerion, mas o caminho está bloqueado por uma estátua horrenda e o local coberto de um miasma amaldiçoado. Não ousa entrar lá sem um padre. Reza para que você tenha mais sucesso do que eu nisso. Teg Eteostana. É aqui então? Ou aqui. Estátua de fato. Conde Lerion. Minha lealdade é absoluta, velho amigo. Você terá os homens que pediu e muito mais, mas apenas se puder garantir sem sombra de dúvidas que a ajuda prometida por ele e o ditador Tumbre virá. Se ele apoiar a nossa reivindicação da Mercia, então também o farei. Contudo preciso de provas, preciso do seu juramento. Jure sobre o crucifixo sagrado e negue os rumores de que lida com magia de sangue. E você há de ouvir a marcha de pés e cascos uma semana depois do Natal. Se Deus quiser, a Mercia e a Anglia Oriental serão unificadas. E os Uffingas governarão mais uma vez. Egle of Queen. Essa estátua bizarra? Essa estátua tem três aberturas grandes. Algo deve caber aqui. Uma faca ou uma adaga. Eu não tenho nada ainda? Essa estátua. Tá. Observações ao adentrar a propriedade do falecido Conde Lerion. Pouco de valor permaneceu no casarão e nas terras acima. Suas três filhas parecem ter queimado, roubado e destruído tudo de menor valor. A cripta da família sobre o casarão é mais promissora, embora o espaço esteja desfigurado pela iconografia horrível de uma mente doentia. No centro da cripta há uma estátua rudimentar com a forma do falecido Lerion. Três cortes ou impressões em suas costas parecem requerer algum tipo de chave. Com certeza suas filhas ausentes sabem a verdade, mas elas não são vistas desde a semana seguinte à execução do pai delas por traição. Ficarei aqui por um tempo e verei que outros mistérios e quem sabe respostas posso descobrir. É, deve ter um item muito fudido aqui mesmo. Para ter todo o certificado para abrir a bagaça? Temhumanidade! Temuitos! Temuinos! Tem NBA 2021 Um, dá para ter que perfilir! Um, dá para entrar no tipo de chaveesc uma simples собственно. Fontece! Aparentemente não tem nada se não apitou uma missão nova Porque se eu não obturei uma missão nova tem que estar aqui perto as coisas, mas não é isso aqui Talvez essa casa aqui, tem alguma coisa Será que é a cripta deles que deve ser onde fica a casa Será que se esse cara não mexer com margem de sangue? Porque meu amigo, só tem coisa bizarra nesse lugar Tag Leofwin, a propriedade de Lerion é um lugar medonho Em nossa visita inicial pretendíamos deter as três filhas de Lerion, Cordelia, Regan e Gonério E tomar todas as suas terras e propriedades Porém elas foram violentas e intransigentes Ao nos aproximarmos elas nos abordaram com palavras de baixo calão e bolas de lamba e de fezes Uma demonstração repugnante Retornei duas semanas depois com um contingente maior de homens para executar o despejo Mas o casalão e suas cercanias foram vandalizados, destruídos e saqueados As filhas fugiram para Deus sabe onde E os corações estão cheios de ressentimento Tome cuidado ao andar por essas terras Mistérios, mistérios Mistérios Aqui em cima Não confere geral né, elas devem estar por perto então se elas fugirem e ali foi onde a gente brigou você acabou de ouvir alguma coisa? Preciso dos seus olhos, amiga. Estou dando uma olhada nos arredores para falar que elas fugiram depois de vandalizar o lugar. Eu olhei a tumba toda lá, a princípio não tinha nada, mas deixa eu dar uma olhada aqui fora e depois eu dou o olho lá de novo. Se tivesse alguma coisa delas aqui provavelmente teria algum encontro aqui perto, algo do tipo. Mas não tem nada. Vamos de lobo, caçando um coelho. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. De veras curioso Você viu que tinha lido? Tinha O que tinha lido também? Hum O que daria para escalar aqui? Para mostrar que tem um negócio aqui em cima O que foi de onde eu vim? 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 Estranho Essa estátua tem três aberturas grandes Algo deve caber aqui Uma faca ou uma adaga Eu não achei nem uma adaga nesse lugar E eu andei pra caralho aqui já Acho muito bom que eu segura a tocha como se fosse uma tocha olímpica ao invés de segurar para iluminar o caminho. Você usa? Não, não é uma d'água. Vidente, por favor, vamos morrer sem hidromel de sangue. Olá, senhora. Qual é o problema, amiga? Por que a vidente não te responde? Eu não sei, mas sem as poções dela, minha família está arruinada. Pergamento de encantos potentes, encantos da colheita vincejante. Misture o sangue da lua de uma mulher, broto de visco, terra vermelha e coração de cavalo. Diga os nomes do Zyzer e da Voluspa, encantos bens e a plantação. Encanto da febre de guerra, no creme de um carneiro, misture sangue de cavalo e erva moura. Sob a lua de freia, beba a mistura, entoe a saga Berserker e vista a pele de urso. A porta está trancada e não tem movimento lá dentro. Melhor olhar em volta. Se açaí. Saindo da casa, algo não está certo. Vamos de se açaí, eu estou vendo aqui. Aqui... Aqui... Apareceu ele já. Eu carrego esta dor com graça, freia. Boa tarde. Mas por favor, me dê um sinal. Eu agradeço a sua gentileza. Suas feridas são graves. Não é melhor descansar na cama? Eu te levo pra casa. Não é uma ferida, mas o sangue é meu. Eu fiz a poção, a benção de freia, para ajudar as plantas a crescerem. Hidromel de sangue. Que bom, você já sabe. Da minha dor brota a vida. Eu peço, me ajude a ir até a clareira. Os campos precisam do hidromel de sangue. Tem uma camponesa na sua casa que também precisa dele. Ela está desesperada, aguardando por você. Ah, não. Mas os meus campos... Se eu fracassar, a safra estará perdida. Por favor, me leve a próxima pedra de sangue. Tá bom, vamos lá. Ih, caralho. Escolhegou. E onde que é, minha filha? Onde que é? Eu poderia levá-la até a próxima pedra de sangue, para ela terminar o ritual. Ou poderia levá-la de volta até a casa dela, onde a camponesa a aguarda. Foda-se a camponesa, rapaz. É aqui a pedra de sangue? Este é o local. Ainda tem forças para terminar o ritual? Sim. Só preciso de repouso. Depois vou fazer o cântico espalhar hidromel de sangue. Devo fazer isso sozinha. Compreendo. O que mais posso fazer? Você já fez o bastante, e por isso eu agradeço. Mas volte em alguns dias, para ver os campos prosperando. Assim farei. Adeus, vidente. Que os deuses olhem por você, pessoa gentil. Adeus. Até parece que não vou lembrar de vir aqui, né? Então tá. Será que o encontro era uma das dali até aqui? E eu acho que era uma das filhas do cara. Cheiro de turfa queimada. Tem muita cara de ser aqui, velho. Está descido o cavalo sozinho. Boa tarde. Profanado. Como uma fúria que vi poucas vezes. Certeza que é aqui, velho. O jogo até salvou. De que batalha rastejou? A culpada vem buscar esponhos. Nossa dignidade não foi suficiente? Você volta para zombar da nossa família? Desmerecer o sacrifício do meu pai? Meu pai! Como era o brinco? Me dei de doida. Não tenho rixa com você. Qual rei traidor enviou você? Ia, rapaz. Está apagando o peitinho. Burgrat. Ia! O Golden Hero. Não sigo ordens de nenhum rei. Nem gome para você. Você ousa se intrometer? Vai ser esforada como os outros. Meu filho, o cara que eu matei lá do outro lado, parece ser muito mais difícil que você. Para trás. Oton! Sem estamina, sem estamina. Só um segundo. Pausa. Oton! 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 Acho que não dá nada não. Apareceu no The Witcher também. Não é no Days com intenção de mostrar sacanagem. É só aquele famoso nu artístico. Esse caso tá de boa. Nem dá pra ver muito na batalha. Stand Bauer! Você vai se multiplicar. Só uma. E muitas. Que tamanha é essa? Pra trás. Agora eu tô com o fraco dela nas costas. Vem pra acertar essa desgraça. Boa, Ivor bateu certinho. Eu não sei qual que pulou. Mas agora não vou me segurar. Se tiver que tomar seus olhos, o farei. Eu não sei qual que pulou. Ah, rapaz. Esse stand é muito roubado. Meu Deus do céu, cara. Eu não tenho tempo pra isso. Só preciso de uma RNG boa, velho. Volte praga! Você hoje eu se intrompecou? Vai ser eu fora do mundo! O Ivor pare de se retardar um pouquinho. Volte pra Sanya! Você não vai me infectar. Você que usa veneno, minha filha. Vai ser um minuto. Levantem! Vá fora! O que você faz alguém se multiplicar? Sou uma e o mundo. Beleza, nem esquivei não. Que tamanha é essa? Mas agora não vou me segurar, se tiver que tomar seus olhos, o farei. E aí? Pra qual lado você vai teleportar? Ah, já tá soltando? Aqui não. Vamos notar nesse canto aqui. Beleza, vamos ver. Sem estamina, só um segundo, senhora. Poder sem estamina. Não deixei nem terminar o cubo de 3 hits mais. Eu não teleporto antes. Não dá tempo. Eu não sei onde tá o veneno, eu tô jogando aqui, velho. Se eu tiver, estarei mais perto. Eu não deixo. Você não é tão boa assim. É uma fracassada. Olha o que eu faço com o seu corpo ainda. Deixa eu achar aqui um lugar que tem um monte de porco pra jogar você. Faz questão. Vou levar você até lugar que tem a porco. Pera aí. Eu tô perto de um monastério aqui, não tô? Vou levar até lá. Faz questão, vamo lá. Ah, dá pra melhorar a bolsa de ação pelo equipamento? Eu achei que tinha que pegar um ferreiro só. Cadê? Hum, garotinho. É verdade. Pô, tem recurso pra cacete, né? Agora que eu tô vendo ali. Show. Vamos levar ela até o corpo da próxima irmã. E eu ganhei a calça de Thor também que eu tinha visto ali, né? Aumenta a velocidade de atordoar o inimigo e aumenta o sinal do atordoamento. Calça de Thor. É, mas como eu não tenho erro do sétimo, é melhor ficar com os C7. O que é que tem aqui? Lobo? Gente, eu tô preocupado aqui. Fica com ela pra vocês. Vamos com boa comida aí. Olá, padre. Eu quero ter certeza de que você pode ser como eu, sem a idiotice... Ei, monge. Não precisa se gabar da sua fé. Você testou sua fé recentemente? Já cogitou o caminho sagrado? É uma vida melhor, eu te juro. Estou contente com meus deuses. Não tanto quanto estou com o meu, sem dúvida. Ele me afasta da ira. Eu nunca fico bravo. Nunca. Chama ele de careca pra ele ver. Sem a ira em minha vida, eu estou totalmente mudado, sem uma obsessão por riquezas como você. Elas não têm valor algum, porque ele me ama. Pois vá em frente e queime minha casa, destrua meus bens. Eu nunca vou ficar bravo. Quero ter certeza de que você pode ser como eu. A missão é eu deixar ele bravo? Perfeito. Parece com o maior orgulho, amigo. Faça o que quiser, meu irmão. Neste... Nossa, não sei falar. O que centésimo, sei lá. Não sei nem falar esse número. Inverno desde a morte do nosso grande Senhor Jesus. No dia da lua do mês da guerra, mudei meu nome de Egil para Sinegar, Opio. Abdico dos mares do meu passado, limpando meu paladar do pecado que uma vez dominou. Agora encontrei a luz e minha escuridão se dissipa nela. Ele me perdoa. Ok, vou pra queimar a casa dele. Sim, reduz a ascensão. Cria uma vira. Vá em frente. Destrua mais. Minha fé é enquebrada. Obrigado, Senhor. Por enviar este diabo e destrua minha fé. Faça com o maior prazer, Senhor. Não precisa nem pagar, velho. Essa vaca aqui é sua também? Toda essa propriedade e esse gado, tudo pertence a você? Não pertencem a mim e sim a Deus. Eu me converti a Deus e agora acompanho todas as coisas. Ah, é? Você mencionou isso. Viu? Não estou bravo. Pode ficar à vontade. Isso não me incomoda. Logo você vai mudar esses seus hábitos pagãos. É, não conte com isso não, cara. Estou curiosa, bom homem. O que você era antes de se tornar tão devolta? Eu era igual a você. Um pagão estúpido, perdido e violento. Falando nisso, é melhor você tentar rezar antes de que seja tarde demais. Tarde demais? Pra quê? Pra eternidade de regras que você caga? E agora fica de pé? Não sei se o seu banco não está coberto de merda. O que é isso? Ah, não. Isso... Digo, essa chave. Faça o que quiser com ela. Jogue ela no rio. Minha fé não será abalada. Chave de cabana? Pra abrir o quê? Que segredinho que você tem aqui, amiguinho? Que segredinho sujo você tem aqui? Ah, rapaz. Você fez merda pra caralho. Nessa cabana, fede. Lembra? Uma batalha. Corpos. Esses são os outros que você converteu? Ou crimes do passado? Voste, quanto tem integridade nessas insinuações. Mas minha fé não pode ser tudo. Louvado seja meu senhor. Louvado ou nada. Quais crimes você esconde por baixo do manto do seu Cristo? Quais crimes você cometeu e saiu impune? Você não é um convertido? É um oportunista imundo? A igreja te deu riquezas? Eu sou um cristão firme. Um homem encantado e servo de Deus. Meu passado pagão se foi. Eu sou... Um hipócrita. Sem um pingo de honra. Você deveria pagar pelos seus crimes. Pessoas morrem injustamente nessa sua nova fé. Eu te dei uma chance, herege. Sou um homem melhor e mais próspero pelo que fiz. Eu mudei de rumo e... Foda-se. Eu ainda sou o mesmo puto sanguinário de antes. Vá comer merda e vê se morre, porra. Morra mil vezes e de mil formas como os outros. Você teria jurado lealdade a uma pilha de bosta, seu mentiroso de orgulho fajuto. Você deveria ser julgado em uma Aldin pelos seus crimes. Me recuso a morder por merdinha que nem você. Essa frase que dispõe a dar tudo o que tem, muitas vezes é quem já tomou demais. Olha, essa frase realmente é muito boa. Aquele disposto a dar tudo o que tem é aquele que já tomou demais. Essa frase é muito boa. De fato. Peraí que eu vou jogar na casa dele que está pegando fogo lá. Peraí queimar junto. Eu sou um pouco vingativo, sabe? Então... Ou melhor ainda, amigo. Você tem uma cama de pele aqui, né? Acabei de ver. Peraí. Isso. Pode não pegar fogo de verdade, mas na minha cabeça vai estar pegando fogo. E é isso que importa na roleplay. Eu acho que ela ia verificar o que está acontecendo. Ponto fraco. Perninha. Costas. E braços. Do escudo. Ponto fraco. Aí! É aquela droolha que eu acabei de matar que subiu de classe? Fez multiclasse de paladina agora? Jogando veneno, hein? E ela é imune a pro veneno dela, é claro. Tenho presentes para você. Acertei. Vamos lá. Desclaro, descero. Tá aí de sair da área do veneno. Vamos tomar um negocinho de controle para full life. E aí Ó E aí E aí E aí E aí E aí É, ela tomou a poção. Ela se bloqueou com o escudo abaixado. Acho que você morreu. Um verme veio rastejando. Partiu um homem em dois. Então o Uden pegou nove gravetos sagrados. Ela virou um porco, velho. Viu um porco foda, velho. O que aconteceu agora, velho? O que aconteceu agora, velho? A sua casa está amaldiçoada de merda? Eu queria poder rir, mas... Eu não posso. Sim, aquele cheiro podre do diabo. O diabo que me produziu com sua vara. É, cão fedor. Ele cobre as flechas de esterco de vaca e nunca se banha. Diz que dá sorte. Estamos condenados a sufocar na casa de merda do meu pai. O esterco que ele guarda nessas caixas se transformou em um monstro dos mais podres e medonhos. Que situação, hein, amigo? Está cheirando a armadilha. Um cheiro pode te matar. Estou vendo. É isso aqui? Estou vendo? Parece que era esse o problema. Jogar a tocha na casa? Você está achando que a gente está jogando de village? Vai virar jogo. Pega fogo de fato, mas... Vou matar a mulher queimada ali. Acho que tem mais caixas de merda aqui, amigo. Esses frutos são a única coisa que me mantém vivo diante de um pretor tão hediondo. Esses frutos são a única coisa que me mantém vivo diante de um pretor tão hediondo. Eu preciso tomar cuidado aqui. Caralho, gente. Quantas caixas de merda tem aqui dentro dessa casa? Tá bom que eu estou ajudando a dar uma amenizada para você poder entrar na casa. Veja isso aqui. Se eu pegar a caixa, primeiro aqui. Carta encardida. Querido pai, a nossa casa foi condenada, passada para o suvaco do diabo. Estou considerando voltar para você na fazenda fula, pois nenhuma fazenda mata o olfato de alguém tanto quanto Dégolas. E rematizei meu marido de aquele com quem não deveria ter casado. Por favor, mande ajuda. Lixivia e vinagre é uma bacia mesmo seu. Sinceramente, Copa de Mercia. Meu Deus. Calma aí, deixa eu só me botar um zap rápido. Meu Deus. Meu Deus. Vou ficar falando. Meu Deus. E-não, meu Deus. Existe 할� a sua mãe. Por favor, amém? Irmã. Eu vou ficar comemorado para você. Fala aí, moecavão. Ele é um arqueiro famoso, mas nunca se banha. Nunca eu vou confrontá-lo. Aquele doente. Mãe, eu vou recuperar o meu pai. Eu já me cansei. A mudança está no ar, literalmente. É ele aqui? Cara, esse cara expulsou o monocomero que está morando fora de casa. O campeão mais fraco de Nurgle, olha. O cara emana o cheiro, velho. Vamos ver o que ele vai falar para o pai dele. Se esse aqui é o pai dele, eu quero ver. E aí? Quero ver onde vai dar a seguir. Pai, a guerra acabou. Nossa casa está limpa. Você pode parar de fazer a terra perder. Tome um banho. Não é minha culpa. O fedor é útil. Minhas flechas ficam mais mortais, cheias de merda. Ele não está errado. Ninguém reclamava durante a guerra. E aí? Vou ter que ir lá falar para o cara? Vou ter que jogar ele na água? Pera aí. Amigos. Me deixem com minha ambrosia de lama. Um dia eu vou partir. Mas meu odor heróico permanecerá. É ele que me concede meus poderes especiais. Calma. Tem alguma coisa errada. Me deixem com minha ambrosia de lama. Eu vou jogar ele lá embaixo. Logo meu clã de guerreiros encartidos me chamará para outra guerra. Estou molhado. Água. Odeio água. Minha couraça sumiu. A camada de merda de guerreiro sagrado se foi. Mãe. Você não vai acreditar. O pai foi purificado. Nós vamos poder viver sem aquela hinhaca que ele produzia antes. Mas não lavou nada mesmo. O cara só caiu na água e saiu fora. Gente. Que papelão, hein, senhor? Graças ao bom Deus. Meu belo Dégolas foi batizado outra vez. Meu amor. Você está limpo. E nossa casa também. Vem aqui, meu amor. Eu posso ver sua pele de novo. Cascão aí, velho. Como se sente estando limpo de novo, Dégolas? Essa sensação de limpeza é estranha. Eu era feliz vivendo feito uma bola de sujeira. Nunca me preocupei com essas vaidades. O que você quer nem sempre é o que querem seus deuses, sua família e, bom, aqueles com quem você dorme. Sinto que vendi minha alma de guerreiro. A sujeira me inspirava. Minhas flechas de merda levavam o pânico aos inimigos pelo nariz. Tenho certeza que suas flechas ainda acertarão seus alvos. Você não perdeu sua técnica. Só o tempo dirá. Fique bem, forasteira. Fique bem, forasteira. Tá certo. Excelente, Dégolas. Agora sim, meme. Vamos lá para o... Para o Hunjvy. Então tá, né? Eivor, graças a Tir. Ouvi uma gritaria. Algum problema? Holger me roubou. E eu exijo que ele seja punido. Roubar é uma palavra dura. Por acaso a corça rouba o rio quando bebe a água? Uma vaca rouba o campo quando belisca sua grama doce? Eivor, esse assunto precisa de um juízo delicado. Poderia? Poxa, mas não. Cadê a minha escolha? Cadê a minha escolha? Olha lá. Esse cara é literalmente a pessoa mais imbecil que eu já vi. Esse cara é a pessoa mais imbecil que eu já vi na face da terra. Eu literalmente tô que nem o Eivor, assim, né? Por favor, desde o início, me contem tudo o que aconteceu. Eu começo. Eu fui falsamente acusado por esse sacção filisteu. Um filho o quê? Você está zombando de mim? Silêncio, por favor. Vou ouvir as reivindicações de ambos e proferir uma sentença com uma indenização, se necessário. Entendido? Vai lá. Rowan, conte sua versão dos acontecimentos. Ah, como você sabe, Holger e eu somos vizinhos. Acontece que muitas vezes eu pego nos meus estábulos roubando ferramentas. É emprestado. Holger, deixa ele falar. Roubando, pegando emprestado. O que digo é, sempre deixei que ele fizesse o que bem entendesse. Eu admiro muito a sua generosidade norueguesa e queria imitá-lo. Mas esta manhã, Holger passou dos limites da minha graça. Quando entrei nos estábulos pra comer, eu vi a minha égua mais bonita e mansa, desprofita do rabo dela. Despojada. Sem mais um filho. Me vergonho em dizer que a minha suspeita apontou para a Holger. Mas eu estava certíssimo. Quando olhei pro outro lado da rua, lá estava ele, segurando um pincel de rabo de cavalo empapado de índigo, raspando ele em uma folha de... Pintando, Rowan. Pintando. Parece até vulgar do jeito que você fala. Meu Deus. O cara tem um ponto, hein? O cara tem um pontíssimo. Você me conhece como Escaldo há anos. Você viu como meus poemas trazem vida, alegria e conhecimento à nossa gente. E você sabe que o meu trabalho requer uma certa... Digamos, liberdade. Desculpe isso, rapaz, né? Um uso de recursos raros pra compor os meus versos. É frequente, na falta dos instrumentos certos, o emprego de novos materiais. A bengala de Alves, as tintas de Tove, tudo cedido de bom grado. Você cortou o rabo da minha égua pra fazer um pincel, seu mal. Rowan. Como eu dizia... Esta manhã, na vertigem de um devaneio poético, percebi que minha obra mais recente exigia delicadas pinceladas. Eu podia ter usado uma vara esfiapada, um tecido, minhas mãos, mas não. Era preciso algo mais leve. Suave. Para criar o pincel perfeito, eu precisava dos pelos de um cavalo bem criado. E assim, usufruí de uma fonte local. Você cortou o rabo da Elkifu na garupa, sem me pedir. Era cedo. Eu não queria te acordar. Meu Deus, esse cara tá totalmente errado. Obrigada, Holger. Acredito que entendo sua posição. Já ouviu bastante. O cara que pegou o rabo do cavalo, assim, meu... Totalmente inútil, né, pelo que ele pegou. Vamos ser sincero aqui, ó. Tinha mil formas de escrever os poemas dele, cara. Não precisava cortar o cabelo do rabo do cavalo do cara. E ainda mais sem pedir permissão pro dono do cavalo, velho. Então, cara, o Rowan tá certo. Desculpa, mas... É óbvio esse julgamento aqui, mano. É. Não existe isso, mano. É isso. Agora não dá, né? Esta é minha decisão final, Holger. Pague o que deve. Sejam amigos a partir de amanhã. Se eu pagar, posso ficar com a égua? Pague ao homem e encerre o assunto. Rowan, isso te deixa satisfeito? Deixa sim. Obrigado, Eivor. Ótimo. Pela graça de ti, que essa questão seja extinta. Assunto encerrado. Mas lembrando, vocês têm que ser amigos só amanhã. É só amanhã que eles não podem ser amigos de novo. Hoje pode brigar à vontade. Não sai no soco. Até amanhã vocês têm que ser amigos. Você decidiria que eu pagasse com uma pintura vibrante? Afinal, você de certo modo contribuiu com a obra. Absolutamente não. Prata é a única cor que eu quero ver de você. Justo. Ah, deixa eu falar com a Ranger agora. Eu vim aqui e acabei sendo esbarrado nesses assuntos. Cadê aquele imbecil que estava aqui agora me julgando? O louco chato da porra. Espero que ele morra na campanha. Sério, eu vou sentir zero pena. E a esposa do Sigurd que pediu para eu resolver ainda. Aquele Hulger. Ele é uma figura. Quase sinto inveja. Enxergar o mundo por uma lente tão turva e viver com preocupações tão fúteis. Ele não dá a mínima para nada. Não vamos longe demais com essa ideia. Preciso de você bem aí onde está. A Anglia Oriental está conosco. O rei deles, Oswald, jurou lealdade a você. Grande Oswaldinho Gameplays. Em breve você será a Eivor das coroações. Oswaldinho Gameplays. Notícias interessantes. O rei Cheov enviou o Cheobert para Shopshire. Ele espera colocá-lo como conde lá. Que bom para o Cheobert. Ele vai se sair bem considerando tudo o que aprendeu com você. Só dei a ele um gostinho do meu conhecimento. O resto ele vai precisar descobrir sozinho. Mais uma coisa. Não sei se você ficou sabendo, mas o Svend faleceu faz pouco tempo. Pobrezinho. Ele partiu enquanto dormia. Quem é Svend? Não sabia. Não. E como está a Tove? Deve estar arrasada. Tem sido bem difícil para ela. Passa bastante tempo junto ao túmulo dele. Fale com ela, se tiver tempo. Quem é Svend? Rabisco da Hand. Está ficando bem difícil olhar para a Eivor do outro lado da mesa da de alianças e não me perguntar o que poderia ser de nós. Eu digo a mim mesma que isso é só ausência do Sigurd, mas a mentira está mais curta e fraca a cada dia que passa. Hã? Como assim, velho? Está me querendo do nada. Do nada, assim. Viro a chai e tum. Estou querendo o Eivor, automaticamente. Quero ver o mapa da aliança. Vamos para Lundem. O Raitan me pediu para viajar para Lunda. O que sabe sobre lá? Cidade indômita que o Halfden, filho de Ragnar, tentou reivindicar anos atrás, mas ela resiste a todas as tentativas de domínio. O Raitan alega que a cidade está tomada por uma seita estranha, a Ordem dos Anciões. A Itanha Sigurd já faz porra nenhuma. Ele me pediu para rastreá-los e matar todo mundo. Se fizer isso, talvez ajude o povo honesto de lá e a gente ganhe aliados no processo. Em uma cidade tão caótica, vale a pena tentar. Chegue pelo Portão Norte e questione as pessoas. Eu já estou aqui indo para o meu quarto... Eu estou indo para a minha quarta aliança e o Sigurd não voltou até agora. É para dar um oi para ela. É o quê também? É difícil. Agradecimento ao Chaelbert. Queria agradecer a você e a Ivory aos demais do aceitamento pela enorme gentileza que demonstraram para comigo e por tudo que vocês todos me ensinaram. Ainda que eu tenha percebido um incômodo às vezes, os dias que passei com todos vocês foram alegres e educativos. Embora eu esteja partindo para cumprir o trabalho que a mim cabe, eu sei que vou voltar a esse lugar e sou a gente um dia. Estou ansioso para isso. Cuide-se e até o nosso próximo encontro, meu Chaelbert. Vou apertar se está tudo bem com ela. Handve, você está bem? Parece meio distante. Estou. Só meio cansada, mas bem o suficiente. Vamos dar uma olhada no mapa? Só se me contar qual o problema. Acho que eu me sinto meio presa. Nesse lugar, nesse assentamento, nessa vida. Não posso ajudar com sua vida nesse momento, mas posso te tirar desse lugar. O que me diz? Não sei. Tem muito trabalho a ser feito ainda. Para. Esquece as alianças e a responsabilidade por algumas horas. Podíamos dar uma volta até Cambridge ou algum lugar aqui perto para mudar de ares. Parece agradável. E longe demais para eu considerar agora. Mas agradeço, Avor. Talvez outra hora. Então, do que é que precisava? Avor, Avor. Arraspa a canela do caralho, hein? Preciso ir. Que isso. Alguém segura essa rapada. Viramos um burgo. Que belo estábulo temos agora. Senhor, olha só isso. Altivo e Orgulhoso. Um poema de Rohan. Existe companheiro melhor, o amigo mais leal, quatro patas e puro coração, que bate até o final. Seja pararar os campos ou correr pelas estradas. No ar balança sua crina e no chão ficam as pegadas. Observação na primeira semana do Rohan. Os filhos de Ragnar eram um caso à parte, mas em geral eu enxergava eles como uma exceção entre o povo norueguês. No entanto, essa gente, Sigurd, que não faz nada, Avor, que faz tudo, Tag, que só reclama, e Range, que faz pra caralho também. E os outros, eles me parecem dignos de confiança. Talvez só esteja cansado de viajar, ou então o entusiasmo do Danly tenha tomado conta de mim, mas acho que vou ficar aqui. Tá bom. E aí, o que mudou aqui agora? Quero treinar meu cavalo. Treinar sua montaria desbloqueia novas aptidões e melhora sua experiência ao montar. Lições de natação. Todos os montaristas ganham a habilidade de nadar. A eficiência do vigor de todos os montaristas é aprimorada. Aumenta a vida e a das suas montaristas. Nem se vê que ela tinha vida. A natação eu quero. Isso é tudo, né? Treinadores de animais podem ser encontrados perto de cidades grandes. Eles permitem pra você comprar e personalizar seus animais. tem um cavalo chamado Prudência, maluco. Abelardo. Abelardo é foda. Qual o nome do seu cavalo? Abelardo. É, agora chega que o dinheiro não é infinito. Preciso tomar meu rumo. Atenção. Preciso ver a luz aqui. Cuide-se. Parece triste, Gunnar. Estou. O Svend foi um grande amigo ao longo dos anos. Eu sei. Quem é Svend? Sinto muito por não estar aqui pra ajudá-lo na passagem. Ele era amado. Era mesmo. Mas acho que a gente honra ele melhor tocando o clã pra frente. Enfim, deve estar precisando de algo, né? O da tatuagem? Ah, eu não vou fazer tatuagem mesmo. Eu gostaria de ver o seu stroke. Sou um cara careta e não faço tatuagem. Minhas peças são todas boas, mas essa é excepcional. machado sepulcral impecável. Ok. Olha que porte imponente. Tinha tanta coisa. Tove. Eivor é o Svend. Ele faleceu e eu estava longe. Tove. Me perdoe por não ter estado lá. ninguém estava. O combinado era marcar os barris da tecla naquela manhã e a gente conversou sobre o que faria para o jantar. Quando eu fui buscar ele, ele estava na cama, dormindo, eu pensei. Mas ele já tinha partido. Ele deve ter ido em paz. Mas ele tinha planos. Coisas que ele queria fazer. Coisas que ele podia fazer. A morte dele foi tão vazia. não foi como nossas histórias. Ela escuta, né? Quando contamos histórias dos velhos e sábios, eles passam uma certa calma. Eles sabem quando o fim chegou e estão prontos. Svend não estava pronto. E eu também não estava pronta. Ele iria me ensinar coisas. eu ainda estou aprendendo. Eles me olham como se eu pudesse continuar o trabalho dele. Como se nada tivesse acontecido. Porque não sabem. Não sabem que não estou pronta. A vida às vezes exige o que não nos preparamos para dar. Mas só podemos fazer o nosso melhor. Eu não estava pronta para perder meus pais. Eles foram tirados de mim em um só instante. Eu fui em frente, determinada a viver. Isso deve ter sido doloroso. Mas você é tão forte. Tem tanta determinação. Outra pessoa poderia se sair melhor do que eu. Ou pior. Mas foi o destino que teceram para mim. E eu vivi. Eu sei que Svendia acreditava em você. Na sua arte. E você acredita nele? Você confia nele? Ele era o artista mais talentoso que já conheci. E ele te escolheu. Você pode aceitar ou desistir. Você é quem decide. Mas saiba que ele tinha fé em você. Morra 1.700 XP só para fazer um conselhamento de luto ali. Vamos lá. Essa é a chegada. E eu, a sua mãe. A minha mãe enfim encontrou a paz. Está caminhando em um mundo que só se vê nos sonhos. E lá ficará para sempre. Nenhum de nós merece mais que isso. Verdade. Venha. Como foi sua passagem? Emocionante. As ondas e o vento estavam conosco desde o início. voamos como aves marinhas. E como você está? Apesar do seu rosto austero eu sinto um brilho caloroso vindo do seu olhar. Talvez seja uma esperança. Nosso assentamento está crescendo. As pessoas estão felizes e eu estou ansiosa por mais. E as suas visões? Elas vêm e vão. Nunca mais teve. Mas deixe isso de lado. Deixa eu te ajudar com suas coisas. Só o Odin fica palpitando direto. Por aqui achamos um bom lugar para você no pé da colina. A cada hora que viajamos eu tentava conjurar na mente alguma visão deste lugar. Você viu que seria assim? Eu pude ver as águas e a água e a colina seriam. Mas não tinha previsto todo esse verde. É uma cor magnífica e tranquila. Um colírio para os olhos salgados pelo mar. valca pelos deuses o que te traz aqui? Espero que não haja uma maldição no assentamento nem nada assim. A única maldição deste lugar é o ferreiro desleixado que eles têm. É raro poder viajar através do mar e ainda se sentir em casa do outro lado. Este lugar transmite força, vida. você vaticina boas coisas para nós? Não é preciso vaticina. Eu sinto no meu coração. É a valca que estou vendo. Por que demorou tanto para vir? Eu queria garantir que este lugar era decente. Temos de falar em breve, Handevi, depois que eu me acomodar. E antes que meus braços se disfarçam, o que eu estou carregando? Meus reagentes mais pesados. chumbo, ossos de baleia, pitadas de ouro. Porra? Colocou essa aí para trabalhar honestamente? Gostei de ver. Toda essa gente que você trouxe aqui, essa vida que você construiu nessas terras insólitas, isso te deixa feliz? Deixa sim. Saber que eu construí este lugar e pude proteger essa gente é uma dádiva. Você falou primeiro de si quando fiz a pergunta. O que diz mais do que você pretendia? Imagina. Salve, Eivor. Admeliora. Bom dia. Quem é este, camarada? Octavian. Um homem estranho. Acho que vou gostar dele. Acho que vou gostar, acho que vai gostar. Veja lá. Sua casa é logo em frente. Fale-me sobre suas visões. Elas estão aparecendo como sempre. Mudaram um pouco, mas estão mais nítidas. A cada regresso o que vejo se parece menos com algum sonho e mais com lembranças. E o pai de todos ainda está aparecendo para você? De vez em quando, sim. Ele fala comigo também. Mas parece loucura dizer essas coisas em voz alta. Eu compreendo. Você pode deixar isso bem ali. Obrigada. Vai entrar aqui. E cá estamos nós. É adorável, como você prometeu. Assim que eu me acomodar, podemos retomar o assunto das suas visões. Valka, por favor. Você é especial, Elvore. Um canal para missivas divinas. Por favor, me deixe ajudar. Talvez eu saiba um meio de aclarar essas visões. Um elixir capaz de abrir a porta da sua mente rumo ao reino dos deuses. Se você acha que isso ajudaria, eu mesmo posso construir sua casa. Só me dê um tempo. Eu ficaria grata. Muito obrigada, Elvore. É da mais, pô. E... bem-vinda ao lar. Talvez eu tenha para construir para você. Deixa eu ver. Ah, você tem 60 e tem 50. Tem algo acontecendo perto da cabana da Valka. Talvez seja melhor dar uma olhada. Tem algo acontecendo perto da cabana da Valka? Como assim? Acabei de chegar aqui, velho. A galera acabou de chegar e está arranjando problemas. ali? Eivor, mal acredito que é você. Quem é você? A pessoa destinada a salvar meu povo. Eu não sei quem é você. Ah, é você. Valka falou que nos encontraríamos, mas mal posso acreditar que Eivor vai salvar a minha ilhazinha de Skye. Quem é você? Sempre se precipitando, Edith. Eivor, Edith é uma velha amiga evidente. Ela veio me pedir conselhos. O povo dela está ficando louco por conta de pesadelos. Não sabia que tinham colonizado a ilha de Skye. Tem pequenos assentamentos, mas muitos só passam por lá. Um lugar perfeito para sonhos espalharem o caos. Até agora, estive decifrando se as penas que a minha prima come nos sonhos dela significam se seu marido será um fazendeiro ou um padeiro. Um padeiro, claro. A Edith está achando que está numa Edith? Essa foi... Temo que o nosso assentamento seja afetado. Vou investigar, mas não é como se tivesse experiência em espantar pesadelos. E tem mais. Não vai gostar disso, Eivor, mas acho que a Handiv está envolvida de algum jeito. Talvez até seja a culpada. Valka, sabe que confio na sua sabedoria, mas Handiv, a minha amiga, como ameaçaria o assentamento assim? Desde que os pesadelos começaram, comecei a pedir respostas aos espíritos e tive uma visão. Estava turva, mas sei o que vi. Você vai encontrar a Handiv em um cenário de morte na Ilha de Skye. Tô louco, bicho. Vocês irão brigar e terão que se separar para sempre. Tá dando spoiler do jogo, Valka, filho da puta? Não pode ser verdade. Acredite se quiser. O único jeito de descobrir a verdade e impedir que os pesadelos se espalhem é indo até a Ilha de Skye. Tenho deveres, mas Edith pode levar você quando estiver pronta. Tá bom. Então, está pronta? Meu povo não pode continuar sem dormir. Já fiz uma missão exatamente igual no Skyrim, mas vamos lá. Vou descobrir o que está afligindo seu povo. O que ou quem quer que seja. tem aquela missão lá de Downstar que o cara faz um ritual e todo mundo não consegue dormir e todo mundo que dorme dorme para sempre. Aí você tem que entrar em uma outra realidade que as pessoas estão acordadas no passado para no passado você eliminar a maldição e aí no presente a maldição não existe. você foi jogado por uma DLC do nada? Que porra é essa? Eu não estou na Inglaterra mais? Poxa, mas eu nem tenho DLC, até onde eu sei. então eu não vou fazer agora. Se é DLC então... DLC é sempre conteúdo que conta depois do jogo. É aquela fúria dos doidas aqui? Sabe para onde devo ir primeiro? Investigue que o Taraglen foi onde começaram a reclamar de pesadelos. Se você precisar de mim, minha cabana fica lá. arco iliscar iniciado encontro predestinado. Porra, mas como é que eu saio daqui agora? Atlas. Eu acho que vou deixar para fazer depois ou eu faço agora. O que vocês acham? A sincronização desse lugar novo. Até agora a única música boa de sincronização é a música da Noruega. A da Inglaterra é muito meme. Nah. Muito genéricazinha. Vou aprender a fazer incursão depois de ter feito umas 17 já. nunca ouvi falar de um defensor do rio. Não sei o que pensar sobre isso, mas você pode perguntar para Avor. Sunniva? E um estranho? O que te traz as nossas margens? Val e o pessoal dele dizem ser saqueadores de grandes tesouros. Eles querem se juntar a Ravensthorpe. Se querem se juntar a nós, pedimos apenas trabalho duro e lealdade. Nada de prata ou ouro. Mas a gente também não recusa. É um prazer te conhecer, Avor. E vocês têm mais a ganhar do que metais preciosos. Podemos até parecer acabados e miseráveis, mas a gente conhece as rotas secretas do litoral da Inglaterra, onde há muitos recursos para Ravensthorpe. Vocês querem dividir isso conosco? Por quê? Quando o banquete sobre a mesa é muito farto, você reúne os amigos para aproveitar. Nós queremos amigos e banquetes. incursões fluviais. Eu mostro para você. Vou te levar a uma incursão depois de consertarmos o barco. Eu agradeço a sua oferta e aceito. Esse cara parece o Sméagol. Ele está sozinho, mas ele fica falando no plural. Depois que nós, depois que nós, nós aqui, nós vamos. Vamos soltar ele. Como assim, mano? Doca de incursões fluviais. E o que me diz da nossa doca? Ah, essa sim é uma doca digna do nosso Dracar. Venha falar comigo quando estiver tudo pronto para partirmos. Não construí nada. Obrigado por construir sozinho. Bora. Tudo pronto para partir? Sim. Incursões fluviais. Incursões fluviais são mais difíceis que incursões comuns, mas oferecem a chance de achar novos equipamentos, armas e suprimentos estrangeiros para melhorar o salão dos Jorm Vikings. Poder cair de incursão fluvial ou trocá-lo... Hã? Ou trocá-los com o Vagen por esboços cosméticos. Mas tome cuidado. Se morrer durante uma incursão fluvial, se prenderá todo o progresso feito e as recompensas que ganham nela. Vamos. Estou pronta. Quero ver como é que é. essa foi aí. Vamos usar minha tripulação nessa primeira viagem. É mais fácil para eu mostrar o que há nas margens do rio. Depois, fique à vontade para chamar os seus Jorms Vikingor para nos acompanhar. Os meus agradeceriam a folga. rio Ex-Zé. Esse rio não aparece em muitos mapas. Poucos sabem como navegar nele. Mas os Jorms Vikingor vêm conhecendo as correntes. Uma velha amiga diz que era uma rota de contrabando dos comerciantes romanos. Era útil para esconder os rastros deles. Na verdade, é tão escondido que você poderia invadir até os seus vizinhos e eles nem saberiam o que foi você. É algo a se pensar. Olha lá! Aldeões. Não acumulam riquezas. Veja bem, mas vale o esforço se você está procurando alimento para a tripulação. A heinzinha. Meu pessoal é como uma alcatéia de lobos treinados. Eles vão responder a sua voz. Comandos, beleza e desidados. Durante uma incursão fluvial, segure baixo para ver informações úteis sobre a incursão fluvial e sua tripulação. O indicador de alerta do rio mostra a intensidade de reforço de vizinhos em locais de incursão. O contador de carga mostra quantos suprimentos estrangeiros se coletou e quantos passos há no porão de carga do Santa Cacar. Você também pode ver a vida de cada tripulante e o número de rações que eles possuem. Nossa, velho! Ok. Doideira, hein? Morre! Tá aí, eu morrendo já. Primeiro combate. Não consigo acertar o cara. Ué, achei que meus órbitos não iam vir aqui. É, eu não consigo acertar esse cara. Essa aqui é minha sim. Essa daqui, ó. Eu montei, pô. Olha como é que ela é. É que é a aparência genérica, não dá pra optimizar. Ei, vem cá um momento. Baúdo de ração grande. Baúdo de ração grande possui uma ração a você e a cada Jormsviki na sua incursão fluvial. Jormsviks utilizarão as rações automaticamente ao ficarem com vida baixa. Você pode gastar uma ou mais suas rações para ressuscitar um Jormsviki vencido. A gente precisa alcançá-la a tempo. Para esse cara... Melhor voltar. Para ensinar uma incursão a qualquer momento segura embaixo e seleciona o machado para chamar a população de volta do Dracar. Chega! Volte para o barco! Só acaba quando eu falarei que chega. A chave de excursão fluvial pode abrir qualquer baú do que eu acabe com aquelas incursões fluviais. Não necessariamente tem um baú aqui. Vamos embora galera. Nossa, tem um cara ali que apanhou, hein? Já tive brigas mais violentas em tabernas. Bom, abra o olho. A fumaça das chamas vai alertar os acampamentos e o abaixo. A luta vai ficar mais difícil daqui a diante. Isso é um negócio que tinha que ter não só nesse negócio aqui mas tinha que ter na Inglaterra, velho. A fumaça alertar as cidades vizinhas que tem que aumentar o reforço, velho. Isso é sensacional, cara. Nível de alerta do Rio. Realizar uma incursão em um local com a fumaça descente alertará outros locais ao longo do Rio. Vamos entrar no indicador de alerta do Rio. Quando esse indicador do circo passar da metade do limite total você encontrará mais reforços dos inimigos em outros locais. Pode conferir o nível atual de alerta do Rio abrindo a roda de ações rápidas. É, no momento tá tipo... Dá pra ver ali em cima, velho. Legal, estou gostando desse negócio aqui. Interessantinho. Agora, por que não fazer isso na Inglaterra? Ali, um acampamento militar. Vai ter suprimentos estrangeiros e até equipamentos, se tiver sorte. Eles vão querer briga, mas que seja, já? Já? Vamos lá. Sacrifício ao Deus do meu fornado! Vamos lá. Nós lutamos! Vamos arrancar umas trevas. Adeus, cabeça. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso significa que os armes vikings tem risco de morrer de 100% agora? Conseguiu um contrato na Inglaterra? Por isso que aparece tantos? Eu não estava entendendo porque aparecia tanto, mas agora entendo. Baú de carga estrangeira. Você encontra baú de carga estrangeira em locais militares e monastérios. Para encontrar equipamentos, armas ou suplementos estrangeiros. Gaste suplementos estrangeiros em Revenstorpe para construir e melhorar o salão dos Jorms vikings, ou de gacar de incursão fluvial, ou trocas com vaca e polentes exóticos. Para mim não parece estrangeiro não. Vou fazer uma coisa aqui. Deve haver barcos do outro lado. É, pelo que entendi você não tem limite, você pode... só sair pegando tudo. Cara, só tem um porco. Eita porra do caralho, agora se deu. Tem alguma coisa aqui. Bora voltar, vamos para o próximo. Tem que pegar de dois lugares. Como é que está a galera aí? Ok. Eu acho que o coração quer dizer que eles tem uma cura. Sei lá. E a bolinha não sei o que é. Achei que você fosse um guerreiro. Você não participou da barra. Está esperando uma luta maior? Estou mais para capitão ultimamente. Estranho, não? Faço incursões e não luto. Descobri que... Dezenove férias só. ...quase cortando ao meio, pode te deixar com tanta dor e tensão muscular que é melhor ficar no barco. Agora me acompanhe. Vamos ir. Vamos liberar a vela! Tem uma vila aqui... Tem duas vila! Só acaba quando termina. Vamos embora. Estou vendo nada! Estou vendo nada! Estou vendo nada! É um baixo feio que está acontecendo no vídeo! Estou vendo nada! Caralho! Não dá para ir aqui não! Eu vou te matar! Estou fantástico! É! É como a gente está no começo ainda, acho que ele vai escalonando de acordo com a nível de ameaça também! Vamos ver qual é! Eu vou indo! Está enterrado! Preciso chegar ao outro lado! Quando der para ir a gente vai! Tem uma gemela que dá para abrir aqui! Tem uma gemela que dá para abrir aqui! A turma parece estar aberta! Tem uma gemela que dá para abrir aqui! Nossa! Eu me matei! Tem uma gemela! Deve haver barras do outro lado! Pois é! Como é que eu abro essa merda aqui agora? O foda é para... Ah! Aqui é! Me dá uma mão aqui! Tem que abrir a porta! Esse cara está quase se matando! Tem que entrar aqui! Me dá uma mãozinha aqui! Vai! Bora! 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 Já nos demoramos demais! Até então está suave mesmo... Não sei você, mas eu estou pronto para voltar ao Ravenstorque. Avise a tripulação quando estiver tudo pronto. Não, vamos continuar. Se quiser retornar o acertamento, assuma a posição de comando do cacar de incursão para o Bial. Se for para baixo, selecione Ravenstorque para partir. Ele tem espaço no barco e a gente vai. Eu só queria que eles saíram. Aparentemente a gente não vai conseguir sair. Eu não quero sair. Eu vou a pé para o próximo. Tem um cavalo aqui? Não tem. O barco está bugado. Aquele ali já deve ser um acampamento médio. Parece um castelinho. Por que você falou essa assinar todo mundo e depois chamar a incursão? Não perdemos ninguém ainda, mas a gente ainda tem 100 espaços para saquear. Que coisa é menor de elas. Não tem mais nada que escreva. Não tem mais nada que fazer. Veio que as almas precisam fazer. Não tem mais nada que sair de lá. Não tem mais nada que sair de lá para beber. Vem aí, corajoso. Vem ser herói. Alguém mais tentando ser herói aqui? É, pelo menos não dá pra ficar stealth nesse mapa. Parece que eu tô jogando Assassin's Creed, né? Não vai fugir! Vira lá! Observe eu fugindo então. Vem! 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 Vamos saquear! Atalha do Rezaver! Vamos arrancar suas tripas! Deus do Jesus está do nosso lado! Aaaaaaah! Vamos derrubar o inimigo! Se estamina, se estamina, se estamina, se estamina! Você vai pagar! Só mais um pouco, cadáver! Ai! Eu errei! Jesus! Me ajuda aqui! Cadê? 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 Um bom saque aqui! Me ajuda aí, velho! Escudo Torre de São Jorge, maluco! Como assim? Incursões fluviais, os orbs ving derrubados só podem ser recitados se você encostá-los a tempo. Estou chegando! Preciso me apressar! Não posso perder um medo! Eu não sei nem onde o cara está, mano! Ah, ok! Pera aí, velho! Tá bem difícil! Você vai me enganar! Agradeço! Preciso me apressar! Não posso perder um membro da tripulação! Morreu de susto? Obrigado! Tá apanhando feio, hein, amigo! Nossa Senhora! Esse cara só morre, mano! Posso dizer que você encursou sozinho? Me dá uma mão! Uma boa saqueada aqui! Não! Vai! 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 Que os heróis nunca morrem! Obrigada! Ainda não achei nenhuma porta trancada que eu poderia usar as chaves! Eu já peguei trinta e chave! Eu já peguei trinta e sencillada! Eu já pegueietz forms, agora eu peguei trinta e né eu posso conseguir tente Mo cartão. Essa casa está trancada, está suspeita, galera. Por que ela está trancada? Eu não sei se você está trancada. Eu não sei se você está trancada. Eu não sei se você está trancada. Agora eu não tenho razão para salvar o cara. Só um abraço. Cara, o arco não quebra. Já tentei. Esse aqui vai morrer porque eu não tenho como salvar ele. Eu perdi a porta e estava desbloqueado. O cara está usando dual shield. Eu perdi até a casa que eu estava olhando. Ah, era essa aqui. Esse aqui? Agora, como é que eu vou saber se estou mirando agora certo? Está ficando vermelho. Parece uma janela atrás também aqui, deixa eu ver. Tem mais precisa de elevação. Será que não vai dar? Não tem tempo lá, não deixou não. Será que não vai dar? Será que será que dá esse janela aqui? Dá, parece. O que tem aqui que está... O que a gente já abriu velho? Muito bom, não tem nada. Olha lá, dá para ir mais um para pegar os 50 que faltam ali. E o alerta agora está no máximo. É vim só a gente dar pesada agora. E o alerta agora está no máximo. E o alerta agora está no máximo. Alguém da tripulação se feriu. Mas é forte. Vai conseguir voltar ao seu assentamento e se curar bem rápido. Então, para a justiça, você não perde os jogos. O único risco que você tem aqui é de perder o saco. Vai, mas eu peguei isto aqui. O monastério é sempre bom, né velho? O monastério é sempre bom, né velho? O meu nome está no máximo e eu não tenho amarelo. O que é que é o que é que é isso? É? O que é que é isso? Não, né velho? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro! Eu quero te dar reforço mesmo. Eu não me lembro. Vamos lá para ir. Sai daqui! Tem até um patriota aqui Eu nunca tinha visto esse cara aqui Coloque pra casa Vamos aí seu bandeiro O cara até voou depois O cara até voou depois Sai do fogo amigo Sai do fogo amigo Sai do fogo amigo Sai do fogo amigo O que você vai ser? Sem estamina Agora eu tenho estamina Nossa, o outro pegou Mentira Esse cara é bom velho Esse cara é muito bom Pera, pera Pisa, pisa Boa Passou o tempo que morreu Bora galera, distrai de um lado que eu bato do outro Deve estar bloqueado do outro lado Eu adoro ele salvar você, eu só consigo salvar um Obrigada Eibor O cara não, o que é isso? Obrigada Eibor Não Chega ai, chega ai Peguei, peguei Ei! Vem aqui Vá! 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 Aqui, aqui, aqui! Chega, 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 chega! Tá, vamos com a carga máxima, dá pra ir embora já! Vá! 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 Eu vou pegar! Eu não sei se esse é o momento do trinanjeiro o jogo! Tem que pegar pra saber! Tem alguma coisa aqui nessa caverna! Vá! 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 Não posso pegar mais nada! Ah, tem que estar no Dracar. Preguiço. Não sobraram muitos, mas vale a pena. As defesas do rio aumentaram para defesas pesadas no rio. Não está certo. Queria só o escudo aí do... Escudo do São Jorge. Que nem os escudos. Eu acho que o limitador é você perder a tripulação inteira. Não tem ninguém para te ajudar a abrir os bolsos. Olha o que parece. Está tendo fome. É, é um esquema. Demora mais, mas... É um pouquinho que está fazendo. Não fica muito fácil. Agora vamos ver a loja do cara que ele tem a oferecer Oxe, você foi comigo? Como é que você tá aqui? O treinador é conhecido, eu simplesmente não quero atrapalhar Entendo, bom, nós temos espaço para um salão com os materiais a mão, podemos fazer algo em tempo hábil Cala aí, eu quero ver a loja dele Fala comigo Ah, Eivor, eu estava mesmo querendo falar disso para você, o legado de São Jorge Por acaso isso é alguma lenda ridícula? É sim, diz a história que o legado do venerado santo, perdido há centenas de anos, está dividido e escondido pela Inglaterra Um tesouro tão grandioso, ninguém faz ideia de onde uma única peça dele poderia estar? Até agora? Há meses eu venho ouvindo sussurros que batem com as histórias E agora meus batedores voltaram com o mapa Tanto o Rio Severn como o Ex tem um papel na lenda de São Jorge Muito bem, é lá que nós vamos procurar Mas preste atenção em possíveis pistas de outros esconderijos, não temos certeza de nada Se alguma coisa de fato existe, eu não posso apirar Amigo, eu já peguei o escudo e você estava comigo Parece tentador, eu vou Boa sorte Ah, para de me dar missão, velho, eu quero falar outra coisa Que tal uma incursão? É... Deixa eu ver se eu usar produtos Loja do Vag, obtei a ressuprimento de estrangeiros em incursões fluviais para de qualquer compagem Decoração de assentamento Estátua da Donzela Escudeira Vou deixar eu ver como é que fica o cabelo antes de comprar Arco de... Foice de batalha Ou de blá, flá, 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 flá Ok, caro, pra caralho, mas... Interessante Tem umas coisas para o navio que eu tinha pegado aqui, ó O navio do Ragnarok, quero Cara, agora o navio está sinistro, que maluco Ah, faz aí, né? Vou lá na doca, já vou Tempor, boas-vindas ao salão dos Yoms Vikingur Fazia tempo que não tínhamos um lugar para nos reunirmos e contar histórias Vem aqui e recrute Yoms Vikingur para suas incursões Com o tempo, o salão vai atrair grandes guerreiros, verdadeiros talentos Ia ter uma galera roubada aí que eu já peguei Puxa, por que eu fui jogado para cá? Aqui é o salão? Ah tá Saudações, pujante Eivor Quero unir meu... Minha arma está sempre pronta Quebra a alma, usa duas montantes Grande Eivor Quero fazer parte da tripulação Pelo saque e glória Ataque comigo, valente Pelo saque, pela glória e por Valhalla É que eu tenho o cara sem coração Porque se ele não tem coração, ele não precisa de um logo imortal Quem é você? Que é o da padaria? Você que é o padeiro, amigo? É Espero poder retribuir um dia Você está entre amigos aqui, não é necessário Não é por necessidade, é um desejo Eu lembro das coisas boas que as pessoas fazem por mim Para aquecer meu coração quando... Já que gentileza são tão raras de se ver Mas tem uma coisa também Se tiver um momento, um vendedor de grão se instalou um rio abaixo Eu quero trazer meia dúzia de sacos para casa Mas preciso de mais um par de mãos Pô, tem 18 pessoas na vida, você precisa da minha ajuda Eu posso dar uma força Fico aliviado Não estou a fim de pedir para o Holger Pode pedir para qualquer pessoa, tem 80 Só deixa você olhar aqui Carben, o que o trouxe para o nosso clã? Sua reputação Ouvi falar que um fando de guerreiros veteranos de batalha e bons de copo tinham chegado na costa Disseram que se instalaram no centro da Mércia Aceitando qualquer encalho, rebotalho e gente esquisita que chegava nas docas E isso te interessou? Mais que tudo Sempre tive um lado andarelho A ideia de me estabelecer em um encampamento agitado pareceu um bom meio termo E sendo um padeiro, sabia que os meus serviços... Ops Não pensei que fosse um padeiro quando nos conhecemos Você tem a cara de quem manuseia um machado Eu ouço muito isso Mas seu único ofício é o de padeiro, não é mesmo? Sempre gostei desse trabalho E eu sempre fui bom nele Mas quando não consigo trabalhar com isso Vou me virando com o que consigo Desde que eu posso usar as mãos Bom, isso nós temos em comum É longe esse mercado, hein, amigo Caramba Isso aí foi que só precisava de um par de mãos Acho que ele queria só alguém para remar para ele, na real Sim, sim, estou vendo vocês O que eu posso... É você O que estou fazendo na Mércia? Juntando grãos O total para 30 pratas, se você tiver Eu posso pagar Certo Bom Pegue o que precisa e vá andando Isso deve ser o bastante Muito obrigado Sem problema E você... Vê se toma cuidado aí na estrada Sim? E que merda que fala, Marcelo Linha um pouco suspeita, mas vambora E aí, não vai falar nada sobre o que aconteceu? Você compra sempre dele? Ele parecia meio surpreso quando te viu É mesmo? Bom Pode ser que ele conheça alguém parecido comigo Homens grandes e barbudos não estão em falta por aqui, não é? Creio que não Sobre a sua pergunta de antes, o que eu faria se eu não fosse guerreira? Eu te pergunto a mesma coisa Seu maior desejo é fazer pão? Por acaso tem algo errado em querer fazer pão? Os romanos faziam pão Os egípcios faziam pão É um bom ofício Mas é o seu chamado? Diria que meu chamado é alimentar as pessoas Tá parecendo um discurso de outra pessoa aí Quem te conhece? Minha banheira analfabeta Meu filho analfabeto Meu cachorro analfabeto É um trabalho nobre Se é nobre eu não sei É simplesmente o que me faz levantar de manhã E que me dá um propósito para o resto do meu dia Oxe, eu quero pular do nada Suspeito Suspeito Levemente suspeito Seguimos subindo de level Próxima Breve história dos ocultos Encontro todas as copagens do kódex Não Por causa de válvula não dá Vick de aluguel Desvalorizada Cara, eu vou fazer isso daqui Mas eu acho que vai dar muito ruim fazer isso daqui Tipo, eu entendo o motivo para fazer Que é para tirar ela um pouco dessa vida Que ela está cansada Mas ao mesmo tempo eu estou com medo de interpretar de outra forma Mas eu espero que dê a opção de a gente falar que Não, não quero nada Obrigado Porque eu não gostaria Vamos ver Vamos para Cambridge Controle a sua virilha Ah, peraí Mas eu sou um, cara Pelo amor de Deus Hoje não vamos pegar o Draca Essa viagem é para nós Só você Algum problema nisso? Nenhum Desde que eu pegue um pouco de sol e ar Para mim está ótimo Eu passo tempo demais na casa comunitária Vamos ter que cruzar o rio em algum momento Para entrar em Cambridge Peraí Maluco, vocês vão querer dar muita volta, hein? De um jeito melhor, adoraria que me contasse Nadar não seria uma opção? Nadar? Eu não sei Isso foi uma brincadeira? Um barco ou cavalo sempre caem bem Mas não me oponho aos métodos mais tradicionais Eu tenho um pequeno probleminha aqui, Range Eu não sei o caminho Estou tipo o Frodo aqui, velho Eu levarei o anel até Mordor Só tenho um problema Mas eu não sei o caminho Mas eu não sei o caminho Mas eu não sei o caminho Ah, não sei o caminho Loading, loading, loading... Deve ter um barco aqui Que posso pegar Ali Este lugar é mesmo lindo Eu nunca vi tão a leste do assentamento Que horrível, né? É horrível ter segurança? É horrível viver em um cercadinho E ouvir você e os batedores contando histórias Sem nunca se aventurar fora dele Essa água cheira diferente Você se acostuma Eu nem quero Deus, está sentindo o cheiro? A terra e o ar É muito bom estar aqui Eu achei que aquela barra do cavalo Era um beijador de medo Tipo no The Witcher Porque sempre aparecia Que eu estava do lado de algum bicho Nem sabia que era estamina Que isso? Ela morreu ali, mano? Que postura é essa para andar de barco, velho? Postura Pouso de super-herói para andar de barco Olha lá Joelho para frente dobrado Mão no chão Oi Eivor Ali O que é aquilo? Foi para cá que o exército de verão recuou Quando o Tembred foi perdida Parece que eles já se reacomodaram na cidade Sei, sei Conheço muito bem esta terra pelos mapas Mas ver ela pessoalmente é deslumbrante Uma maravilha romana Não vou me esquecer tão cedo daqui E aí Nelly, boa noite! Beleza? É aqui não? Tem um por lá na frente para parar E aqui chegamos Bem-vindo a Cambridge Vamos começar indo para a casa comunitária Ah, é maior do que eu imaginava Rústica, amadeirada Ela E tudo parece bem novo Liderados pela Solma O exército de verão transformou um pequeno vilarejo nesta cidade Eles queriam um ponto comercial perto de London E uma base para lançar incursões contra Wessex Impressiona sim E algumas ideias arquitetônicas daqui são interessantes O cara corre no Naruto A mãozinha para trás O que é isso? 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 Quem é você? Acho que conheço você O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para botar pelo rio ou pela estrada E a notícia se espalhou rápido Está espantando os comerciantes Isso pode comprometer a cidade se continuar por muito tempo Já me comprometeu Os desgraçados roubaram meu cavalo ontem de manhã Então o que você vai? Nós podemos cuidar deles Magni E se não acharmos seu cavalo vamos roubar outros Mas foi que eu falei que eu ia ajudar velho Ah, isso me deixaria mais tranquilo Eu não tenho nada pra oferecer por esse favor Mas os bandidos certamente terão Peguem o que quiser deles Ótimo, considere o problema resolvido Eu ia falar que eu ia ajudar Eu ia falar que eu ia ajudar Eu ia ajudar lá dentro da frente Eu ia falar que eu ia ajudar Tá de sacanagem, Eivor Os bandidos estão acampados no rio Ele disse ao leste da Você nos colocou em uma briga, Hanvey É isso que você considera um passeio agradável pelo país? Deve ser, sim Até eu me surpreendi Um único dia longe da sua mesa E você já está sedenta por sangue Você deve conhecer bem esse desejo, não? Eu sempre quis sentir o mundo do mesmo jeito que você E agora eu vou A não ser que você tenha planos mais Interessantes para hoje Vamos ajudar o Magni e varrer esses bandidos Mas não se precipite quando os acharmos O clã do Corvo precisa da sua mão firme Sim, claro, nobre líder Seguirei suas ordens ao pé da letra Se eu não te conhecesse Diria que você está me provocando Ah, certamente não Eivor, marca de lobo Dranger do punho de ferro Eu jamais provocaria alguém com tanta autoridade Mas você tem mais autoridade do que eu, velho Eu não estou sabendo Eu não estou sabendo A ordem de poder dessa galera aqui Para mim, ela é a segunda em poder do clã Mas aparentemente sou eu, então Tá certo Mas, ô, Handivir Eu só queria falar uma coisa, tá? Handivir, você é casada, tá? Você é casada, Handivir Minha fita já está bem ruim lá no clã Handivir Você fica dando essas indiretinhas Não vai dar bem para a gente, velho Então, por favor A gente só vai matar os bandidos e vai embora Tá bom? Sem segundos de intenções Beleza? Vamos embora Tá queimando meu filme aí, velho Olha que belo campo bonito Parece os campos da Holanda A Holanda tem vários campos que é assim, né? Tá bom bonito Lá, os bandidos acampados Vamos lá Fique perto E faça o que eu fizer Implicar e fazer carafe para o horizonte Exatamente Oswaldinho está bem, né, velho Oswaldinho segue bem, casado Extremamente contente Você quer abordar direto, Handivir? Ou você quer abordar stealth? Qual que você prefere? É, você não é stealth, claramente Você vai buscar Achei que você quisesse fazer isso Escondida Você queria brigar Então vamos É Você queria brigar? Vamos brigar, porra Volias aqui, ó Eita Larga minha cunhada Eita Eita Vem pro cara vindo Aí ali vem pro cara vindo Pera, sem estamina Sem estamina, sem estamina, sem estamina, sem estamina Sem estamina O cara quer sozinho, mano? Eu fico com o grandão. Vai, Randy. O último é seu. Eu deixo. Vai lá. O cara vai correr? Achei que você estava correndo. Tá aquele ali que é o último, Randy. Vé, seu. Vai lá. Ah, merda. Merda. Corre! Pronto. Vamos devolver o cavalo do... Pronto. Está feito. Vamos devolver o cavalo do... Quando eu chamo ela para sair, eu dei carona para ela. Agora ela está aí. Não me dá carona. É foda, né? Assim que a gente vê as pessoas. Se foge aí que seu cavalo levei um, então. Isso foi incrível, Eivor. Nós somos as defensoras de Cambridge. Você sabe de mais alguma cidade que precisa ser socorrida? Não acha que já arranjamos confusão demais para um dia só? É melhor voltarmos ao assentamento. Ou nós duas podíamos beber para comemorar a vitória. Em casa, Tecla tem hidromel e cerveja de sobra para nós. Eivor, o nosso passeio mal começou. Veja uma taberna para nós e vamos relaxar um pouco. Vamos devolver o cavalo. Se a sua vontade não passar, vamos procurar. Está na frente, criança. Fala, Magni. Magni, seu problema com bandidos acabou. É mesmo? Muito bom. E acharam o meu belo cavalo? Seu cavalo está lá fora, te esperando. Graças aos deuses, ele está bem. Obrigado a você, Eivor. E sua amiga Handvick, perdi de vista. Ela deve estar por aqui. Deixando, estava atrás de mim. Por aqui. Olha só isso. Meu Deus. Alguém está com vocês. O que você pretende? Vamos ver quem bebe mais. Você ou eu? Marca de lobo contra a dama da mesa. Handvick, dá para inventar algo melhor que dama de mesa. Rainha do hidromel, então. Está bem. Vamos beber. Vai dar merda. Vai dar merda. Eu já errei aqui. Fudeu. Estou mal aqui. Calma, a gente recupera. A gente recupera. Calma. Porra. Calma, a gente recupera. Está tranquilo. Handvick, não deixe ela ganhar. Oh, não. Bom corre, Eivor. Vai, agora vamos esperar. Mas Handvick se saiu melhor. Show, 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 show. Show, 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 show. Eivor é um monstro. Mas, se do real é você, Handvick. Vamos, 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 vamos. Show! 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 Uuuuuh no detalhe mano faltou nada aqui, minha coisa vai na frente. Faltou um gol ali para dar com a mão dela. Mano Um gole ela ganhava Hum, engraçado Eu vejo sua boca se mexendo rápido Mas só escuto Obrigada, Handi Está satisfeita? Minha cabeça não para de latejar Mais que satisfeita Agora venha Vamos nos revigorar pegando o ar no caminho pra casa Só vamos fazer mais uma parada É uma torre afundada Perto de uma cascata Não é longe de casa Vamos só dar uma olhada e você se livra de mim É perto do ponto mais alto de uma colina Logo ao sul do assentamento Deve ser fácil de achar Tá certo, a última parada então Talvez não dê pra perceber Mas eu estou animadíssima Não, não deu ainda Já vai embora? Bom, eu espero ver você outra vez Handi Ela é casada, cara Volte quando quiser Ela é casada Talvez eu tenha que voltar Magni Obrigada Por tudo Não, não Obrigado você Boa viagem Ela é casada Quer carona, Handi? Vai ficar querendo, otária Ai que se eu for da coisa que eu vou pular Quando nem eu pedir carona ninguém me deu Ah, beleza Não, tudo bem Seguinte meus verdadeiros Não, não vai ter chifre não Até vou recusar tudo O jogo vai ter que me obrigar a fazer isso Acho que você pode ter fraturado o coração do pobre Magni Não vou fazer O que posso dizer Não foi o primeiro E não será o último Seu título é Handi Matadora de bandidos Parte corações Carrego esse nome com orgulho Suniva falou desta torre para mim Um lugar desolado, mas tranquilo Estou ansiosa para ver Depois de um dia cheio de ação Até que enfim você quer relaxar Eu preenchi minha cota de aventura Hora de descansar Eu estava me perguntando Você e Souma Tinha algo a mais na relação entre vocês? Você falava dela com um brilho diferente nos seus olhos Nós ficamos muito próximas, muito rápido É disso que você fala? Sim Quando faz essa pergunta você já sabe A primeira pessoa faz essa pergunta Por acaso aconteceu algo entre vocês? Ah, velho Você é obrigada a ser o jogo? Não, eu brinco a isso Foi inocente Inocente como um recém-nascido Não tem meus princípios, cara Nada aconteceu entre nós Essa é a minha resposta Isso é meio... decepcionante Se eu fosse... Você morre agora! Eu cortei o diálogo com a dos bandidos Não tem o que fazer Ela falou que se fosse... Se fosse ela ela teria provado direto da ponte Que isso? Oxi Do nada ela virou para atacar isso Isso é meio... Olhe lá! Aquela deve ser a cor Vamos pela ponte Vamos Caso de família Creed, exatamente É linda como diziam as histórias da Sunivor Consegue imaginar como era logo que foi construída Centenas de invernos atrás? Às vezes quando eu olho para o mapa Eu imagino exércitozinhos Cheio de pessoinhas atravessando a terra E agora olhando essas ruínas Imagino as pessoas de antigamente Como elas viveram sem saber qual seria o futuro dos seus monumentos Você tem uma imaginação fértil? Quero ver a paisagem lá de cima Vamos? Vai em frente Vai sozinha Ai, velho Ai, velho Se não me der a escolha eu vou ficar puto Se não me der a escolha de recusar essas investidas aqui Você escala bem para quem vive enrolando mapas Você faz piada Mas eu já levantei estruturas de casas comunitárias E martelei as costelas de Dracarys Minhas mãos estão acostumadas a trabalhar Não é tão boa assim de parkour, Handv É uma fracassada A propósito é de qual parte você quer parar Porque eu estou indo até o topo Ora, ora Olha só isso Eu achei que você ia subir mais Meu Deus, Eivor Você podia seguir minhas ordens só? O local exelado ferrou Ainda parece uma perguntinha Ai você, aquela maranga Tiveram alguma coisa? É linda essa paisagem Me lembra da minha juventude na Noruega Como eu subia as colinas além do bosque Você tem coração de aventureira Mal vejo ele atrás da mesa Mas agora eu te vi escalar uma torre nessas peles Encharcada de suor Eu era enérgica quando nova Caçando Velejando Eu era uma criatura do ar livre Antes de me tornar esta mulher séria e rigorosa Fui casada a serviço da paz entre dois clãs Um papel digno e nobre Mas não era algo que eu jamais tinha imaginado para mim Você poderia ter sido uma guerreira independente Uma Yoms Viking Livre para ir onde bem quisesse Eu também acho Talvez a gente teria navegado lado a lado Cruzando o mar aberto Pilhando ou viajando Ou estaríamos em lados opostos No campo de batalha Sem a paz do seu casamento com Sigurd Nossos clãs ainda poderiam estar em guerra Sim É verdade Nossa, essa guy volta 2D está foda Cada momento deste dia foi um sonho E eu não estou afim de acordar Então não acorde Podemos ficar aqui o tempo que quiser Não Sim Eivor Meu Deus Meu Deus Se fosse hoje eu dava um pilão Eu jogava ela lá embaixo Mas a verdade é que eu Me sinto assim há algum tempo Eu gosto de você, Ivor Gosto de você como amiga Finalmente eu vou me vingar Da minha adolescência Eu gosto de você como amiga Eu fico honrada com os seus sentimentos Mas te admiro como amigo Não vou fazer, mano Foda-se Espero que isso não te decepcione É o meu maior elogio É claro Eu agradeço E peço desculpas Não, para, cara Não precisa se envergonhar Isso fica entre nós No pior dos casos Tivemos um ótimo dia Como amigas e companheiras É mais que o bastante para mim Eu gostaria de ficar aqui Se você não se importar Para mim seria bom Climão, hein? Sopa de climão aí para vocês Aceitas? Ai vai, ai vai Ela se matou, tá ligado? Ai fodeu Hum, ela deve ter voltado para a sentada A pessoa não se mata porque ela tomou fora Caralho, eu ia ficar em choque Mano, se ela se matou Porque tomou fora Eu juro Eu juro que a 10 instantes de jogo Vai embora Não, porque aí é demais Na adolescente, cara O que que está acontecendo aqui, gente? Que inferno é esse aqui? Que inferno é esse aqui, gente? Alô Que isso? Gente Inaceitável Seguidores mais fracos do Lanash Deixa eu falar com o cara lá Que vivia pelado Espero que eu não esteja pelado Quando eu chegar lá Que o vento sempre aparecie em minha pele Eu te transformei no que você é Meus princípios trouxeram sua grande nudez Aos tiranos enroupados Que se faça saber que vocês são os visopressores da roupa E saibam que meu nome é Winchell Pele Pelada Se ele tivesse pelado ia ser muito engraçado Mas infelizmente o pessoal tivesse o lance bom Por que está pelado? Por que a minha inesorável renúncia A roupas me traz alegria Mas a minha seita de nudistas devotos me expulsou Nudistas? Aqueles que expõem o corpo por prazer? Exato Deixamos o corpo sempre exposto Seguindo a tradição dos grandes gregos e romanos Mas há quem diga que eu sou Enérgico demais Nu ao rezar Ao comer Ao trabalhar Nu nas ruas e nas tabernas Em todo lugar Porque Jesus nos ama do jeito que nascemos Mas o grupo que eu fundei me expulsou Oh, se eu pudesse me vingar Roubar as roupas e deixar todos pelados para sempre Eu me vingaria Essa missão também tem em Skyrim É uma missão exatamente assim em Skyrim Na verdade é uma missão Mas você encontra um grupo que está nadando nas termas lá do Skyrim E aí se você pegar a roupa de qualquer um deles Todos eles vão tentar te matar Ah, mas eu estou com a nudez ativada Tanto que apareceu o peito da mulher lá Eu posso fight Uma bela danesa se uniu à ordem dos libertados Colocamos É só por sua Ei Nossa roupa Deixa ela sair É exatamente a missão de Skyrim E aí, preciso fazer alguma coisa? Caiu no rio aqui Espera Deixa eu jogar Por que eu jogo isso? Deixa eu jogar Aqui Tem isso Eu acho que fosse eu. E aí amigo, você vai saber que vai falar comigo ou fica difícil? Isso não foi um pedido Pois é, achei que tinha funcionado O que é que eu vou pegar agora? Ah, a caixa spawnou aqui Colocamos nossas roupas naquela... É só por sua... Ei! Não pode ler! Nossas roupas! Deixe elas aí! Sua ladra de desculpar Ele era meu irmão! Morra! Ele era meu irmão! Morra! O que? A bandida apareceu do nada ali Agora estão-nos para sempre, como o Inchal queria Vamos ver as roupas dele, cara Vamos ver as roupas dele, cara Você realizou a minha vingança maravilha Agora eles terão de desfrutar da própria nudez para sempre Eu tenho um texto luminoso com os meus ensinamentos Um breviário do porque confiar na exposição do próprio corpo Aproveite Cuide-se, Winch é o peito pelado Não Tá certo! Diário de Winch e pele pelada Com certeza eu vou tacar fogo nisso depois Tchau! 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 Tchau!